Música Música O vento leva o cheiro O sangue cruza do trisolar Aperta a corda, marca e flecha Incluza os dedos e a você não sei testar Música Meus dentes tem que crescer Com os dedos acalmar O mundo inteiro caça você O mundo vai encontrar, largar Meus dentes tem que crescer Com os dedos acalmar O mundo inteiro caça você O mundo vai encontrar, largar Quem é que ela te mata Morrer Correr com os dois O meu pé E o seu pé O verão começa a caçar A necessidade faz do improvisar Os tempos são sombrios Peleja no frio Levanta Relativa e erro Tudo bem junto Caminho a jornada Vou fazer você entrar no eixo Deixa o sol de trás Meus dentes tem que crescer Meus dentes tem que crescer Espírito acalma O mundo inteiro caça você Se você quiser que eu faça uma videoaula dessa música Comente aqui embaixo Clique em gostei Para eu saber também Se inscreva no canal Caso não seja inscrito Compartilhe essa aula Com a galera que você conhece Que gosta de supercomo Gosta de tocar violão Eu tive que gravar esse vídeo Sem caixa de som Porque eu estou em Anacaju E minhas coisas estão lá na Bahia Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Pelo menos Muito obrigado Por ter esse até aqui Até a próxima E se inscreva no canal